O paraense aqui, o estado do Pará, o povo do nosso estado, é o sexto em educação em todo o Brasil. Que notícia bacana, né, Paula? Rapaz, muito legal mesmo. E olha só, a gente também é a primeira colocada da região norte no ranking de cortesia. E você sabia que a nossa culinária é um dos fatores importantes na construção de toda essa fama? É o que a gente vai ver. Parabéns, Belém! Você é a mais cordial das capitais da região norte e a sexta do Brasil, segundo pesquisa de uma plataforma de educação. De acordo com o dicionário, cordial é o que tem origem no coração, em sentimentos bons. Maxwell é catador e fica agradecido quando as pessoas separam o lixo para a sua coleta. As pessoas preferem guardar para nós do que jogar no lixo comum, misturar as coisas, sabe? Aí eu isso acho uma ação boa de coração. Elas darem esse material para nós, limpinho, assim, não jogarem no lixo na rua. Sérgio é cadeirante e sempre é atendido quando precisa de ajuda nos deslocamentos e fica muito agradecido. A nossa cidade, ela não é acessível para cadeirante, ela não é preparada para cadeirante, né? Mas, graças a Deus, em todos os lugares que eu vou, sempre as pessoas me ajudam. Porque o povo paraense também é bem prestativo. Mas dentre os possíveis fatores que tornam o paraense mais cordial, um ganha destaque. A nossa culinária. Ao longo dos anos, a percepção do paraense e de pessoas de outros estados sobre Belém foi sendo alterada positivamente e muito por conta da alimentação típica. Então, houve a vingança do nativo. O nativo dizia, aqui não é o lugar da peste, da praga, da doença, mas aqui é o lugar da comida única, maravilhosa, magnífica. Então, chegou no Pará, parou no hospital, no cemitério, é substituído por, chegou no Pará, parou, tomou açaí e ficou. Nossa comida é tão magnífica que o estrangeiro fica perdido, capturado, esquece da sua origem e se converte em nativo paraense. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.